Ovo Lando? Lá vem a equipe do Always Red, invade a área, tem a chance! Pênalti para o Always Red! Esse João Pedro é muito burro! João Pedro faz pênalti para o Always Red! Inacreditável o que acontece com seis minutos e meio! Lá vem o Riquelme, Marcos Riquelme autorizado! Partiu bater! É gol do Always Red! Com oito minutos do primeiro tempo sai na frente o time boliviano! Pênalti cometido pelo João Pedro! Meu Deus do céu, Ranier! Rola a bola de novo! Vamos correr que a vida não tá ganha não! É contra tudo e contra todos vai Corinthians! Luiz de Paula! É gol do Always Red! Ramadio, camisa número oito! Com, sei lá, vinte segundos! Jogada pelo lado esquerdo! Jogadores da Always Red fazem a festa! Comemoram! Enfiada de bola do Riquelme! Na saída do goleiro Cássio! Gil trombou com ele! Nas costas! No lado direito da nossa defesa! É gol do Always Red! Dois a...